O atentativo se vai! É mega! Dizem! O atentivo se vai! O atentivo se vai! Cícero! 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 Dizem! 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 Cícero! Dizem! Cícero! Dizem! O que é isso? A galera chegando, vem me dançando ao som Da Mega Epson 7, comando Ramon e Diógenes Vieira Aqui no comando da sequência da torneia de impressionante Diógenes Vieira Esmurrador, letal, tal do Brasil Vem pra cá, Tonopou! Diógenes Vieira, Diógenes Vieira É o PJ da nação Vieira, nação Vieira Sequência vibracional Vem pra cá, Tonopou! Alas asas, o meu povo já me segundo! Diógenes Vieira, Diógenes Vieira É o PJ da nação Vieira, nação Vieira Sequência vibracional Vem pra cá, Tonopou! Cala Cheira, Diógenes Vieira Céu de a Straga Céu de que é Céu de que é Mais uma sequência aqui no chão do meu coração Te luta de desculpas, te luta de desculpas Me viva Mega! Me viva Mega! Mega é a função sete, Mega é a função sete Me viva Mega é a função sete, Mega é a função de desculpas Embata, partilha! É praia! tchau! O que é isso? 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 O que é isso?